Olá pessoal, time de camisa vermelha da Isinha, pessoal, time de camisa vermelha da Isinha, 0 a 0 ainda, pessoal, 0 a 0 0 a 0, pessoal, é aqui em Freixeira, pessoal, aqui no campo de Zizê, aqui, pessoal, olá, olá Puxa Puxa, chutou o chão, ó Olá, pessoal, olá, 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 olá É, pessoal, time de vermelha também, olá Olá, 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 oxa, agora é gol, agora é gol, olá, oxa, faltou besteira, pessoal Falou besteira, olá, que lançamento da atativa aí, olá Ali é meu gol, pessoal, ali é meu gol, chutar no gol, chutar no gol olá pessoal olá 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 pessoal é de camisa vermelha tá aí sim pessoal tem mais mais chance de gol bola pessoal tem mais chance de bola é pessoal oxa se tomar dali amigo se tomar dali me gol olá olá que espaço de bola tá tendo vermelho tá pessoal aqui vai que vai que vai olha o mané no meio olá pessoal olá 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 mais toque de bola olá 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 e aí tá aí é gol aí é gol aí é gol e aí tá poxa dessa essa foi 12 poxa olá pessoal olá pessoal o chá vai facilitou brincou perdeu o pessoal olá a deus tá sozinho quem tá lá quem tá lá poxa olá 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 vai no gojão vai no gojão é vai é o galeiro que viu o carrinho e pa faltou besteira pessoal aqui pessoal aqui pessoal treininho aqui de fecheira pessoal o treino dos amigos pessoal o treino dos meus amigos aqui em fecheira olá olá é olá pessoal olá o time de vermelho e vermelho agora tá levando sufoco chuta na área chuta na área rapaz chuta na área João é facilitou brincou perdeu pessoal olá 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 o chá e hoje o bicho tá pegando ver só o jogo hoje tá lá em carro olá 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 agora o time de vermelho vai pra cima pessoal agora o time de vermelho vai pra cima olá 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 o time de vermelho é muito mais tímido pessoal quando pega a bola vai pra dentro da área pessoal não quer nem saber é meu carrinho poxa tá soltinho pessoal é lateral pessoal o time de camisa vermelha pessoal olá 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 poxa mas mané perdeu um gol desse mané poxa mas na cara do gol mané faltou besteira mané faltou besteira o time de azul agora vai descendo com tudo ó o time de azul agora vai com tudo é isso é paulinho pessoal olá 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 o time de azul agora vai com tudo pessoal é chance pagou pessoal chance pagou olá olá não tem ninguém pessoal não tinha ninguém dá pra pegar paulinho dá pra pegar dá pra pegar olá pessoal olá chuta no gol João chuta no gol João o chão poxa olá 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 o pessoal e o diazudo está assim ó pessoal tal diazudo ai assim ó zero a zero pessoal zero a zero pessoal olá 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 o chapa mas bordo o teu pé tá muito tronço em branco tá tronço o pé de branco tá tronço olá 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 Olha lá, olha lá, olha lá Poxa O time de azul está aí sim, pessoal O time de azul está aí sim, olha lá, olha lá Descantei, pessoal Olha lá, olha lá Lançamento, poxa Pessoal, facilitou Olha lá, time de camisa vermelha Quando vem vem tudo, olha lá, olha lá Agora é meio gol, pessoal Poxa, viu o carrinho desconcentrou-se Poxa, pisou meio troncho Olha lá, pessoal, olha lá, olha lá Vamos para cima, vamos para cima Poxa, o mais branco está sozinho Olha lá, olha lá Poxa, ele pensava Que a Adelson não ia passar Olha lá, olha lá Ali o lançamento Daí amigou, pessoal, olha lá, olha lá É, pessoal Poxa É tudo com petroncho, é tudo com petroncho É, depois de que é a bola Mas é tudo de petroncho, olha lá Olha lá, olha lá, pessoal Olha lá, pessoal, olha lá Olha lá, pessoal Time de camisa vermelha está dominando o jogo, pessoal Time de camisa vermelha está dominando o jogo Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Poxa Time de camisa vermelha está dominando o jogo, pessoal Está dominando o jogo 0 a 0, pessoal 0 a 0 ainda, pessoal O time de camisa azul está em cima O time de camisa azul está em cima Está atacando mais que o time de camisa vermelha Está dominando o jogo, pessoal O time de azul está dominando o jogo Tem mais chance de gol, pessoal Tem mais chance de gol Olha lá, olha lá Tem muito mais chance de gol, pessoal Olha lá, olha lá Cruzar na área, pessoal Tem 3 dentro da área, olha lá Não cruzou, perdeu, olha lá Olha lá, olha lá Puxa É, João Pimenta Mais, João Puxa Valeu, pessoal Obrigado, pessoal Daqui a pouco eu gravarei para vocês